Pressão do Flamengo, Fábio Luciano levanta, Silvio Luiz saiu, ficou no meio do caminho, olha o gol! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Léo Moura! O Flamengo empata no fim do primeiro tempo, Léo Moura! Um para o Flamengo, um para o Vasco, deve ter sido o último lance do primeiro tempo, Paulo César Vasconcelos! Impressionante como o Vasco da Gama chama o gol, olha a sequência de falhas da equipe do gol, três jogadores numa bola, e um deles consegue cortar, vocês viram ali, disputando com o Mourinho, o Léo Moura entra praticamente livre, e empata a partida nesse primeiro tempo, que o Vasco da Gama poderia sair até com uma vantagem maior, se não tivesse recuado tanto, se não tivesse desobedecido, o que pedia seu técnico à beira do campo.